Música Comissão Anticorrupção no CFOP lança relatório estudo avaliação risco-corrupção. Ligo-se conferência da imprensa comissário comissão anticorrupção Rui dos Santos Pereira, o secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego, atuaria o presente sistema de utilização de orçamento e subvenção público, no Né, bela garante qualidade e implementação do programa, liuliu o orçamento da centro de formação CIR, no CELUTAN. Tui Rui dos Santos, além de irradia o sistema de utilização de orçamento e subvenção público, CACMOS, russo basefope, atuante o sistema de utilização de viatura estadunidense, Né, bema durante a instituição do governo de IA, não é o bela aumento de despesas do Estado. CFOP, nós somos parceiros, nós somos parceiros, nós somos para o orçamento CIR, nós somos para o orçamento CIR, nós somos para o orçamento CIR, nós somos para o centro de formação CIR. Nós somos para os beneficiários do CELUTAN, nós somos para o prensa de requisitos, nós somos para o processo CFOP, nós somos para o CELUTAN. Portanto, a recomendação para o CELUTAN, nós somos para o CELUTAN. O CELUTAN precisa de acompanhamento, nós somos para o orçamento CIR, nós somos para o orçamento CIR. Ainda não, oito governo do CIR, mas também a gente lança o governo do CIR, o CELUTAN, nós somos para o CELUTAN. Nós acompanhamos a presença do pesquisador, o CAC, e a resposta do Bukboa Tira, mas hoje a gente aponta, e a gente precisa de toda a consideração, nós temos que fazer. No NEMO, o secretário do Estado de Formação Profissional no Emprego, Rosário Araújo Mendonça, RATETE, lançamento relatório de avaliação de risco-corrupção, resultado do CIR, pesquisa no BMK Kalau, durante a TINAN-CIA, e a gente não sabe se a não se isso acontecer. A poshamento política é muito importante, e também a gente pode ajudar a apoio ao grupo. Nós podemos identificar se a fazer isso, o que é isso, ou o que é isso. Primeiro, o que é isso? O que é isso? O material é 25%. O que é isso? O recurso humano é que o cair, ele não está dandovida. O edifício, ou no centro de formação. Se for o orçamento do grupo, mas o grupo não cria condições. O grupo não cria condições. Quando o grupo não cria condições, avaliação, monitorização, referência ao que o grupo não cria condições. Não tem condições de mal administração. Não tem condições de mal administração. Então, se for o grupo não cria condições, nós precisamos fazer isso. Se for a gente continuar a beber, não beber. Atividade pesquisa, avaliação, estudo, risco, corrupção, basefope, né? Há lá durante 5 anos, na rua Rua, São Nulo, Recém Lima, na rua Rua Nulo. Aginalola Jacinto Fuga, Xiamen.